Música Série Avaliação Física Hoje nós trazemos um teste que não é exposto na literatura Um teste bem simples e bem interessante para ser executado Alguns pontos importantes do teste Você pode executar ele dentro da academia Ou você pode executar ele em ambiente aberto Desde que você tenha barra paralela Que é o que nós temos hoje aqui O exercício de barra paralela nós já demonstramos Em outra videoaula do treino em foco Só ver o link ao lado aqui E você já vai poder entrar nessa videoaula E analisar por menores Toda a técnica envolvida na barra paralela Mas hoje aqui não é treinar na barra paralela Sim avaliar força de membro superior Na barra paralela Ou resistência muscular localizada De membro superior na barra paralela Relembrando, eu vou pedir agora que a câmera se desloque para o lado Para poder mostrar Que o exercício de barra paralela fica suspenso E ele executa o mergulho de tríceps Que algumas pessoas denominam assim Ou seja, a pessoa desce e sobe envolvendo grupos musculares do tronco E principalmente dos membros superiores Quando nós executamos esse exercício em teste Uma coisa importante a ser feita é a padronização da flexão do cotovelo Por quê? Algumas pessoas podem descer e fazer um movimento mais curto Como eu estou fazendo agora aqui E outros podem fazer um movimento mais alongado Mas com maior profundidade no mergulho Isso exige muito mais na musculatura Se nós estamos falando de um teste Nós temos que ter o mesmo grau de exigência da musculatura Para qualquer indivíduo que venha executá-lo Então o grau de mergulho do cotovelo tem que ser padronizado E para poder mostrar isso para vocês Eu vou pedir para o Jefferson agora aqui executar E eu vou demonstrar qual o procedimento que nós usamos Para ter esse cuidado na angulação do cotovelo Então o teste é flexionar e estender o cotovelo junto com o ombro Esse movimento O que nós temos é que padronizar o quanto que ele der Então, Jefferson, posicionou Eu vou usar o meu antebraço e a minha mão A minha mão eu vou posicionar no ombro do Jefferson Quando ele entrar no ângulo de 90 graus Eu vou posicionar o meu antebraço 90 graus entre braço e antebraço Posicionei a minha mão do lado do deltoide Ok, Jefferson, pode subir Eu fico com essa posição adotada E eu sei que toda vez que ele fizer o movimento E os deltoides tocarem essa região Ele fez o ângulo de 90 graus do cotovelo A partir disso eu vou orientar o executante Que execute o maior número de movimentos possíveis Até a falha Sempre indo com que o deltoide, o ombro Toque essa região da minha mão Isso vai fazer com que ele sempre execute Uma flexão do cotovelo de 90 graus Nós padronizamos o movimento Isso que é o importante no teste A padronização do movimento E da angulação executada Lembrando que se nós tivermos um indivíduo diferente Com membros superiores mais longos Ou mais curtos Obviamente o posicionamento do meu antebraço Será diferente E isso será diferente em função Sempre da angulação de 90 graus Jefferson, vamos fazer de novo a adoção Vai lá, desce, desce 90 graus, posicionei Ok, pode subir Isso Agora tu vai executar até a falha Pra gente poder identificar a tua resistência e a tua força Vai lá Tocou, subiu Isso, tocou, subiu Aqui, isso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, boa 9, 10, toca Isso, 11, boa 12, isso 13, vai, vai, vai 14, vamos lá Vamos ver 15 Força, força 16 Força, 17 Força, força 18 Isso, garoto Vamos lá Vai, 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 vai Isso, 19 Ok, 20 Beleza Então aqui nós temos um exemplo bem rápido De como executar o teste Achar o ângulo dos 90 graus Com o meu antebraço Padronizei na barra O movimento é padrão pra qualquer executante Flexão do cotovelo 90 graus Executo o maior número de movimentos até a falha Até não conseguir mais executar Uma dinâmica correta de movimento ou exercício E aí finaliza No caso do Jefferson fez 20 repetições Ele entrou já numa repetição que exigiu resistência muscular localizada Se outro indivíduo aqui executar 4 ou 5 repetições Ele estará exigindo força muscular Como nós já discutimos em outras videoanálises de exercícios Vocês podem ver o link aqui ao lado E vocês vão entrar em uma outra discussão Que nós analisamos a questão Se o teste é de resistência ou o teste é de força Fato é que esse teste mede força ou resistência de membros superiores Esse é o teste de hoje na série Avaliação Física Um grande abraço Até o próximo programa Avaliação Física